Saúde, liberdade, família, matrimônio, vazio, tolerância, educação, opinião, infância, meio ambiente, fala, respeito, proteção, democracia. Nós negros lutamos por nossa liberdade, lutamos contra o racismo, e o racismo é uma perversão efetivamente, mas ele existe, é um fenômeno que existe. E lutar pela liberdade é lutar contra o racismo, lutar contra a pobreza, lutar contra a discriminação. Acho que o negro simboliza essa luta por liberdade e por democracia. E eu acho que a sociedade como um todo ganha. Por um lado, porque o negro é metade ou talvez até mais da metade da população. Isso pode variar. E depois, porque outros grupos que também necessitam de liberdade, são oprimidos, como as mulheres, os indígenas, os gays, os homossexuais, etc., também se beneficiam dessa luta por liberdade, que, digamos, o negro simboliza, no sentido de que ele foi escravo numa sociedade que até bem pouco tempo fazia, anunciava nos jornais, em anúncios de emprego, exigia boa aparência. Que até pouco tempo atrás tinha o negro como um foco concentrado, um foco privilegiado, assim, se é que dá para usar essa palavra, das ações policiais. Então, o negro, a luta da liberdade, a luta por liberdade é a única condição do negro sobreviver na sociedade. Ele é a síntese da liberdade.